Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing. Hoje temos alguns comprados, bastantes recebidos, coisas que eu vos quero mostrar, novidades no mercado e coisas que eu ando a experimentar para vocês me pedirem reviews. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ok, a primeira coisa que devia aparecer neste vídeo, que não chega a tempo deste vídeo, mas hoje é o único dia em que eu consigo gravar e a encomenda está para ser entregue nos próximos dois dias. Anyways, bem que me dei a Natasha Denona Golden Palette. Eu vou por aqui. Eu falei dela no meu vídeo de Yes or No, eu acho que até foi no último, que estava super curiosa e andei a debater, a debater, a debater se comprava, se não comprava, acabei por comprar. Portanto, não tenho aqui para vos mostrar, ela está para chegar, mas se querem que eu faça review dela, eu posso fazer um vídeo de review ou posso fazer um vídeo de aqui para experimentá-la a primeira vez. Digam-me o que é que querem que eu faça com ela, porque eu acho que sem dúvida tem que ser de todos estes que estão aqui, de recebidos e comprados, é um daqueles produtos que eu acho que temos que fazer um vídeo só sobre ela. Eu sei que tipo, é só dourados, tons dourados e todas as paletas hoje em dia já têm um dourado pelo menos, mas não sei, aquela paleta falou chama-me por mim. Portanto, se tem alguma curiosidade em ver aquela paleta em ação, digam-me abaixo nos comentários, eu terei todo o gosto em fazer review. Temos três caixas da Pixi. A primeira caixa da Pixi, o tema é rosas como ingrediente. Temos então três produtos inspirados no ingrediente rosas, obviamente. Então, temos primeiro o Rose Toner, portanto, neste caso é um tónico nutritivo à base de rosas, portanto, cá está. Os tónicos da Pixi são icónicos. Eu gosto muito do Glow Tonic, gosto muito do Collagen Toner, que acho que é o que estou a usar agora, que é um azul. Temos este, que eu já experimentei aqui. Eu não sei se experimentei num vídeo, ou se já experimentei só, tipo, na vida real, mas eu já experimentei. É fantástico. Que é o Rose Radiance Perfector Skin Illuminating Enhancer. Isto é um género de... é no Tone Pink Pearl, by the way. Isto é um género de... um género de iluminador prime com um bocadinho de tinto rosa. Eu acho que experimentei aqui em vídeo. Agora estou a lembrar que eu até me chamei a mim mesma porquinho, porque fiquei meio rosada. Estilo Charlotte Tilbury da vida, aquele Glow Perfector, Hollywood Glow Perfector, mas este tem um tinto rosa, mas hidrata, ilumina a pele, e dá um glow muito, muito bonito antes de utilizarem a base, ou se não quiserem utilizar base, tipo, usarem um BB Cream ou um CC Cream, whatever. Este é top. Já experimentei. E experimentei no mesmo vídeo, exatamente, o óleo também. Esta é a caixa mais antiga, até. O óleo nutritivo, que eu gosto especialmente do packaging, que é inspirado, tipo, nos óleos que eu utilizava quando era mais nova, que tinha aquelas rollerballs. Este óleo é dentro desse género. Não senti muito o cheiro a rosas, mas eu na altura... Eu agora não estou vendo o nariz, mas bem. Eu na altura estava com Covid, portanto não senti o cheiro a rosas e agora ainda não voltei a ter olfato desde a operação, portanto também não senti. Mas bem, este basicamente é um óleo nutritivo transparente de lábios, que vem assim com uma rollerball e vocês basicamente só passam assim nos lábios e fica o óleo nutritivo, hidratante. E tem uma sensação mentolada e isso eu lembro-me de sentir que tive um fresquinho nos lábios, que eu personalmente adoro. Nesta outra caixa da Pixi tínhamos um On The Glow Blush, aqueles blushes sem stick. Eu já falei deles aqui no canal, gosto muito. Tenho o bronzer em stick e tenho blush em stick, então eles mandaram uma nova cor. O tema, neste caso, para mim, eles estavam a mandar, tipo, pronto, temas diferentes. Há quem tenha recebido o tema vermelho, há quem tenha recebido o tema rosa, eu recebi o tema rosa e então temos o On The Glow Blush no tom Fleur, que é rosa. Esse é o rosa bem vibrante e o Lip Glow Tinted Lip Balm no tom Fleur. Eu este, a caixa está vazia porque eu já a utilizei imensa, aliás, já fiz um reels com este tipo batom, que é tipo um batom treslucido com um tinto muito hidratante, muito luminoso, muito fixe. Eu gosto muito, 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 eu tenho utilizado muito ultimamente, portanto já o tinha tirado da caixa e tudo, que este é assim. É daqueles que vocês puxam para cima e depois o problema, a única coisa que me irrita nestes packagings é que depois não dá para ir para baixo outra vez. Mas bem, como veem aqui, é assim, um rosa bem intenso, mas o pigmento não é super intenso, ou seja, depois conseguem que fique mais suave ou mais intenso. Muito nutritivo, brilhante, adoro este. Tenho utilizado bastante, não vou botar para na caixa porque ele já estava na minha coleção e tudo, porque tenho utilizado imenso. E o On The Glow Blush no tom Fleur, que é assim um rosa bem vibrante, tipo um rosa entre o vibrante e o bebê, assim, estes em stick. Este aqui, eu acho que vou pôr numa giveaway para um de vocês, porque eu já tenho várias cores destes blushes e este rosa acho que é uma cor que eu não ia utilizar assim tanto, embora eu goste muito de blushes rosas, mas eu gosto mais dos tons mais terracota, mais alaranjados. Quer dizer, eu tenho o meu momento com os blushes rosas, sem dúvida, mas bem, este acho que vou pôr numa giveaway para vocês que eu gosto sempre de partilhar as coisas que eu mais gosto convosco. Portanto, eu já tenho cores suficientes, vou dar um destes a vocês. Por fim, ainda em pixie esta recebi agora há uns dias, são também os stickers, como vos acabei de mostrar cá, em blush, em bronze e agora têm também em iluminador. Portanto, os On The Glow stickers, no caso são os Super Glow Highlighting Moisturizing Stick. São aqueles stickers que dão uma corzinha tipo iluminadora, no caso temos um que é mais clarinho, que é esbranquiçado, que é o tom Ice Pearl e temos o tom Champagne, que é o Natural Luster. É suposto ser hidratante, glowy e ter um aspecto meio molhado, ao mesmo tempo que é glowy. Mais uma vez, vou pôr um destes na giveaway para vocês, não sei ainda qual é que vou utilizar para mim. Acho que estou mais virada para ficar com o Natural Luster e pôr o Ice Pearl para vocês. Mas bem, mais uma vez, é a mesma questão, eu gosto sempre de partilhar. Muito obrigada à Pixie, mimam-nos muito, mandam muitas coisas boas para experimentar e sem dúvida que eu quero partilhar convosco. Portanto, tanto o blush como um dos iluminadores vai para giveaway. Em breve eu vou revelar a giveaway, eu acho que vou fazer duas giveaways até, que já tenho alguns produtos para vocês, acho que vou fazer uma no Instagram e uma no YouTube. Portanto, não se esqueçam de me seguirem no Instagram para estarem a par das giveaways todas. Depois temos aqui Elisab, que no caso foi perfumes e companhia. Enviaram-me um novo perfume, o Girl of Now Rose Petal da Elisab. Este packaging é lindo e eu já tenho um perfume da Elisab. Olha para isto, é tão lindo. Eu já tenho um perfume da Elisab, que é o Wedding Bride... Como é que se chama o perfume? Já não sei, eu vou por aqui. Mas este é tipo frutado. Eu posso dizer as notas, não é verdade? Nota maioritária é rosa e depois temos um musky fruity. A rosa está no coração. Rosa e magnália. E depois no topo temos pêssego, mandarina e pepper, portanto pimenta. Eu disse que era assim um bocado frutado. E na base temos madeira e white musk, portanto a almíscar branco. Minha mãe roubou-me este perfume quando experimentou, apaixonou-se completamente. Mas bem, lovely. Saquinho com coisas da Nage Oliari para experimentar. É uma marca que eu já fiz um vídeo só a experimentar coisas deles. Na verdade, eu vou pôr esse vídeo aqui em cima para vocês verem. Basicamente experimentei tudo o que podia da marca. E houve coisas que eu adorei, houve coisas que eu não amei. É uma marca italiana de maquilhagem, Nage Oliari. Eu nunca sei bem dizer este nome, nunca sei se é assim que se diz ou não. Mas bem, eles têm a nova coleção de primavera e verão, que é a coleção Flying Beauty. E temos então alguns produtos. Um deles eu já estou a utilizar, que é o verniz, que é o Halo Glitter Top Coat para as unhas. Que é o que eu tenho que estar a utilizar, já o tenho pelo menos há mais de uma semana. Pelo menos. Que é, pá, é base transparente, mas glitter dourado. Que eu adoro. Temos depois, espero ao corpo. Fantástico para os festivais de verão. Temos o Let It Glow Shimmer Body Oil. Óleo de corpo iluminador. Portanto, bem assim, dourado. E é tipo em óleo e ele realmente parece ser super líquido. Espero que os glitters não sejam muito grandes. Têm mesmo que experimentar. Hoje até vou para o Life. É um bom dia para experimentar isto. Embora, eu acho que vou com outro produto que eu já conheci de cada hora. Mas já vos mostro. Depois, temos uma Eye Shadow Palette. As sombras não eram forte deles. Esta então é a Flying Beauty Eye Shadow Palette. E tem quatro tons. Temos um tom mais escuro. Um champanhe e depois dois rosas. Um rosa metalizado, tipo mauve. E um rosa vibrante, mate. Temos uma grande. Esta é a Never Without Face Palette. Assim, também. Mais uma vez. Esta sim é dourada. Estão a ver. Isto dá um bocado de Gucci em termos de packaging. Isto há uns anos atrás era muito popular. Depois deixou de ser popular. E agora eu sinto que estão a voltar estas paletas, tipo de rosto. Que trazem bronzer, iluminador e blush. Eu acho, no entanto, que este bronzer é um bocadinho claro para mim. Eu gosto de bronzer de um bocadinho mais escuros. E este vai ser muito clarinho para mim. Em sombras. Ainda falando em sombras. Voltando às sombras, neste caso. Temos um Absolute Stay Eye Shadow. Esta é uma bonitinha para experimentar. Vocês sabem que eu ando viciada há... Não sei. No último ano. Dois anos. Não sei. Em sombras em stick. Cada vez mais as sombras em stick têm uma longa duração. Que é o que eu preciso nas minhas pálpebras mega oleosas. Esta é a Nage Oliari. Absolute Stay Eye Shadow. Absolute Stay. Portanto, vai ficar. Não vai borrar. Music to my ears. Esta é no tom 09. E é assim um azul 09. Silver blue. É um azul... Para mim isto é um azul. Calças de ganga de lavagem... Aquela lavagem muito clara, sabe? Olhem lá. Assim meio metálico. Gosto muito da cor. Acho que isto para os festivais de verão mais uma vez. Vai ser perfeito. Eu não tenho por acaso... Acho que não tenho nem lápis de olhos. Nem sombras. Desta cor. Portanto, olhem. Esta eu estou muito curiosa para experimentar. Acho que vou fazer um look em breve a festivais de verão com isto aqui. Enfim, temos três batons. Estes são os batons em stick volumizadores. Shine On Lips Plumping Stilos. Portanto, basicamente é como se fossem aqueles produtos que estão muito na berra agora. Que são tipo glosses em stick. São muito luminosos. Muito brilhantes. Dão um bocadinho de cor, mas acima de tudo dão muito brilho. Cor número 2. É assim um rosa malva muito, muito bonito. Tem uns glitterzinhos. Eu já vi a Make Down na Sara Fernandes utilizar um destes esta semana. E era lindíssimo. Já não sei qual é que era. Eu acho que era este. Pearly Nude 01. Que é o mais clarinho. Exato. Eu acho que era este que ela tinha. Este é tipo a minha cara. Não vou utilizar agora porque estou com um batom bem vibrante. E por fim, temos o número 3. Raspberry. Que eu tenho muitos raspberries. Portanto, eu acho que este vai para vocês. É assim um framboese avermelhado. Muito, muito bonito. É suposto não dar muita cor acima de tudo. É suposto dar muito, muito brilho e hidratação aos lábios. Tenho aqui o que eu vos estava a dizer que provavelmente ia utilizar hoje. Depois começo a Noz Alive. E eu vou subtilmente ao Noz Alive. Tipo, vou tentar estar um bocado afastada das pessoas. Porque ainda não estou a 100%. Mas sinto que tem que ir ver a quantifier. Vou utilizar isto. Estava na dúvida se utilizava o produto da Naja Oliar e é o isto. Mas eu já experimentei isto. E adorei. Portanto, eu vou utilizar este Topic Cream. E ainda por cima, isto chegou hoje. Mesmo dia perfeito. Chegou hoje aqui a casa. Aliás, chegou tipo há 3 horas. Topic Cream, corpo ultra hidratante, cintilante, sparkling body. 48 horas de hidratação à base de glicerina. Péle seca e sensível com cera de abelhas. E dá um glow luminoso à pele. Isto é basicamente um hidratante de corpo super hidratante. Mas em leite. Tipo, de rápida absorção. Mas que tem tipo uns glitterzinhos pequenininhos, fininhos, metalizados. Que deixam um glow na pele perfeito, perfeito, perfeito. Portanto, este sem dúvida que eu vou utilizar hoje. Muito obrigada a Topic Cream por me terem enviado isto. Foi tipo, no dia perfeito. Porque hoje eu vou começar os festivais de verão e eu amo este produto. Se vocês querem aqui glow no corpo para os festivais de verão, para uma festa de verão, para um casamento, whatever. This is the best. E vamos terminar com Style Vanna. Temos aqui alguns produtos. Isto foram eles que me enviaram. Estes são alguns produtos que eu encomendei. Obviamente, este eu já falei no canal. Esta foi a primeira encomenda a chegar. Porque isto são duas coisas. A Tier Tier Mask Fit Red Foundation. Eu já fiz esta, a review disto. Vou deixar aqui no canal para vocês verem. É a base que eu estou a utilizar hoje. Tenho a utilizar bastante. É muito, muito boa. É uma base de longa duração em cushion. Que está mega viral. E eu também gostei muito dela. Tal como disse lá no vídeo, a cushion é fantástica. E como hoje eu preciso que a maquilagem dure muitas horas. Estava naquela do Uso Double Wear. Que é o que eu normalmente faço em todos os festivais. Mas pensei, não, não vou utilizar a Double Wear. Vou utilizar a Tier Tier. Que é do género. E é nova. Portanto, esta. Já falei dela. Também na mesma encomenda. Este Roman de Veio. Que eu já falei dele também. Que é o Glasting Melting Balm. O meu Anotone 13 Scotch Nude. Eu também já falei de um dos favoritos do mês. Portanto, não me vou alongar. É basicamente um bálsamo de lábios. Super hidratante. Aspecto molhado mesmo. Altamente hidratante. Vocês sentem isto como se fosse uma máscara de lábios nutritiva. Mas dá uma corzinha também muito bonita. Que é assim, meio castanhada. Que eu adoro. Quero todas as cores destes. Tenho de me controlar, obviamente. Porque tenho coisas a mais. Mas isto é fantástico. Para quem não quer utilizar batom. Para quem tem os lábios bastante secos. Para quem está a pedir socorro. Basicamente, quer qualquer coisinha nos lábios com um bocadinho de cor. Tem cores mais discretas. Se não quiserem uma cor tão intensa. Embora eu não ache isto muito intenso. Nos favoritos do mês. Quando eu falo dele. Eu estou a utilizá-lo. Portanto, passem por lá para verem como é que isto fica. E ainda. Se está elevando. Houve aqui algumas coisas que eu encomendei. Que estava a precisar. Então. Primeira coisa que eu estava a precisar. Vitamina C. Uma série de vitamina C. Da Cés Derma acabou há pouco tempo. E então eu ia encomendar o da Cosrx. Aquele que eu adoro. Vitamina C. 23%. E depois vi este da Purito. E pensei. Pá. Pronto. Antes de eu passar de novo para o da Cosrx. Que eu já utilizei dois ou três daqueles. E sei que é instável. Bem. Se me acompanham aqui. Sabem que eu adoro aquilo. Mas que aquilo supostamente é uma fórmula instável. Então. A longo prazo. Acaba por não ser tão eficaz. Então eu tento. Eu tenho tentado. Durante este último. Sei lá. Último ano e meio. Tenho tentado. Arranjar alternativas tão boas como aquilo. E eu ainda não consegui. Este aqui. Vamos dar uma experimentadela. Não sei se vocês já experimentaram este aqui da Purito. Adoro marcas coreanas. Adoro a Purito. Já experimentei alguns produtos delas. Há um portanto um salário deles que eu gosto muito. Mas. A vitamina C nunca experimentei. Portanto. Pensei que era uma boa ideia experimentar. Pure Vitamin C Serum. Com 5% de puro ácido ascórbico. Diz que promove a pele uniforme. Ajuda com a elasticidade da pele. Fragrance free. Vegan e cruelty free. E diz para aplicarem dois ou três pumps. Amanhã. Se utilizarem. Se tiverem pele sensível. Misturarem com o hidratante. E vem assim. Basicamente. Este eu vou começar esta semana. Porque eu acabei com o meu da Sérgio Derma. Há dois ou três dias. Estava a utilizar um mini da Mirat. Que veio numa beauty box. Sei lá. Há pouco tempo. E aquilo dá. Sei lá. Para três ou quatro dias. Portanto. Quando aquele acabar. Deve acabar amanhã ou depois. Eu começo este. Depois. Encomendei. Estava a precisar de cleanser também. Cleanser. Atenção. Eu estou a utilizar um cleanser. Boa da grande. Dá a ver. Não clina-se. Que deve ter tipo. Sei lá. Meio litro. E vai durar uma vida. Mas eu gosto sempre de utilizar. Um cleanser mais. Tipo. De lavagem. Mais gel. Mais purificante de manhã. E gosto de utilizar. Algo mais hidratante. E nutritivo. E soothing. À noite. Eu tenho que estar a utilizar. O da Avene. Dia e noite. Nas últimos. Sei lá. Quatro semanas. Cinco semanas. Talvez. Mas eu queria algo. Tipo. Mousses. Para a noite. Eu adoro os cleansers em mousse. Vocês sabem. E então. Eu decidi experimentar este que estava. Nos tops. Do Stylevana. Tipo. Os do ano. Top do ano. Então eu pensei. Ah. Eu gosto muito desta marca. Então eu pensei. Eu vou experimentar. Que é a Skin 1004. Já falei do protetor solar deles. Pelo menos. Pelo menos. Mas eu acho que. Ah. Também há uma máscara de noite. Que eu adoro. Da ácido hialurónico. E quem é esse? Eles tinham este no top. De produtos do Stylevana. Eu pensei. Bora. É uma mousse. Hidratante. Riquinha. Para lavar o rosto. Que é uma da Gascar Centelha. Ample Foam. Com pura centelha asiática. Então isto parece tudo o que eu gosto. Que é. Estão a ver. É assim. Um creme espesso. Que vocês misturam com a água. E viram uma espuma. Densa. Rica. Que lava o meu rosto. Parece-me tudo o que eu quero. Vou já abrir este hoje. E. Encomendei. Também. Porque tenho as minhas. As minhas. Como é que isto se chama? Estes papéis. Eu não sei como isto se chama. Eu tenho uns papéis. Que comprei no Japão. Que são da Shiseido. Que basicamente são papéis para absorver o óleosidade da pele. E eu. Passado umas horas. Eu preciso sempre. Eu utilizo muito aquilo no dia a dia. Passo na zona T. Na verdade eu passo normalmente no rosto inteiro. E aqueles. Aqueles. Papeizinhos. Absorvem. A luzidade. E ficam tipo transparentes. E põem. Parece que uma caminhadinha fina de pó na pele. Sem que estarem propriamente a retocarem. E põem mais martilhagem. Põem pó por cima de pó. Por cima de pó. E eu adoro. Tenho os meus da Shiseido. Que comprei lá no Japão. Mesmo a acabar. Portanto. Decidi encomendar. Estes da Innisfree. Que são os Jeju Volcanic Oil Control Papers. Portanto. A ideia é ser. Elas dão os papéis também. Os da Shiseido. Têm uma textura diferente. Estes parecem papel vegetal. Sinceramente. Aquilo que vai ao forno. Sabe? Mas. Mas bem. Tenho aqueles comentários. Mas da Shiseido. É tipo. Parece quase um siliconezinho em papel. Que é muito estranho. I love it. Eu ando sempre com aquilo atrás. E precisava de mais. E os coreanos são os melhores. Não é? Pode ser. Coreanos, japoneses, etc. Por fim. Antes de passarmos. Espera a caixinha. Que o Salve Ana me enviou aqui. De coisas para experimentar. Maravilhosas. Também comendei mais um Riddle Shot. Aquele produto que eu já vos falei aqui. Que tem micro. Riddle Shot. Eu falei-vos do ciclo Riddle Shot 100. Tenho estado a adorar. Aquilo ajuda a refinar o grão da pele. Ajuda com a textura. Ajuda com tudo. E então eu decidi passar para o 300. Porque o meu 100 está mesmo a acabar. E eu queria experimentar este que é um bocado mais forte. Não sei se foi sensato. Porque obviamente. É assim. Este 300 eu não posso utilizar todos os dias como o 100. Se bem que eu também não estou a utilizar o 100 todos os dias. Mas bem. O 300 passa a ter. Passa de 100 mini agulhinhas. Eu não sei se o estende da maneira que eu estou a descrever isto. Ok. São mini agulhinhas. Mas isto é toda uma tecnologia. Não são tipo agulhas mesmo. Vocês não estão a espetar nada na vossa pele. Quer dizer. Estão ou não estão. Investiguem. Se não virou o vídeo em que eu falei do mane deste. Mas o sem. Investiguem este produto. Para perceberem em que é que consiste a fórmula. Pois basicamente tem umas micro agulhinhas na sua fórmula. Que entram na pele. E estas tipo de micro agulhinhas. Que são tipo umas micro cápsulas. Levam os ingredientes. E faz boda bem à pele. Este o 300 é a potência a seguir do que eu tenho. Que é o 100. Há 100 lá dentro. No 300 há 300. Portanto são duas vezes mais. Três vezes mais. Vamos experimentar. Este aqui eu só posso usar acho que duas ou três vezes por semana. Logo vos conto. Isto dói um bocadinho na pele. O do 100 dói um bocadinho. Não é dói. Tipo faz um picar na pele estranho. Parece um micro agulhas. Este aqui ainda tem mais. Portanto. Será que vai ser tipo de tritura? Anyways. Ainda há o 700 e o 900. Eu acho que não vou passar para nenhum desses. Porque já acho que é tipo a tomates. Sabem? É tomates para mim. Mas 100 ou 300. Parece-me uma boa ideia. Portanto eu tenho uma ideia este. Para começar assim como eu sem. Acabar que está quase a acabar. Enfim. Style Vain. Mandaram-me este kit muito giro. Tenho de ser mandado qualquer coisa a chão. Este kit muito giro da Cleo. Eu já tenho alguns produtos da Cleo. Na verdade tenho um lip tint da Cleo. E uma máscara de pestanas da Cleo. E acho que até tenho uma paleta de sombras da Cleo. E eles têm agora este kit de caixa. Que é boé da Geo. E eu disse-lhes que gostava muito de mostrar isto. Porque eu acho que isto poderá ser giro. Tipo seja para presente de anos. Ou de Natal. Ou para partilharem com os vossos amigos. Ou amigas. Ou whatever. Porque têm vários produtos aqui dentro. De vários tons diferentes. E até podem partilhar entre vocês. Então isto é o Every Fruit Grocery Box. Só que não tem nada a ver com groceries. Isto não é comida. Isto é a maquilhagem. Então vocês abrem isto. É um bocado gigante. Um bocado desperdício de packaging. Vocês sabem que eu atrofia sempre um bocado com desperdício de packaging. Embora isto seja reciclável. Que é tão reciclável. Ela é tipo... Não precisa de um packaging tão grande. Para a meia dúzia de produtos de maquilhagem. But well. Temos então... Começamos por ter uma máscara de pestanas. 4 lip tints. Que eu já tenho a dar de viciada num deles. Já vos mostro qual é que é. Ou dessa. Acho que já fiz um vídeo também com ele. Temos 3 bases. E temos 2 paletas de sombras. Lá está. Vocês podem partilhar isto com os vossos amigos, amigas, whatever. Ou podem ficar com tudo para vocês. Vem com as bases. Acho que não faz muito sentido. Temos então uma máscara de pestanas. Que eu já tenho. E que adoro. Isto está bem a dar preso. Isto vem assim. Vai dar ou é? Estão a ver? Portanto, as 3 bases. Os 4 lip tints. A máscara de pestanas que eu estou a tentar tirar. E as 2 paletas de sombras aqui em baixo. Então, a máscara de pestanas é a Kill Lash Superproof Mascara. A que eu tenho é toda vermelha. Portanto, esta é a Sharp Curl. Portanto, é mais de enrolamento. Portanto, tem uma escova mais redondinha. E a minha é uma escova mais reta e é mais de volume. Temos 4 lip tints. Eu tenho que andar de viciada já neste tom mais claro. Que é o... Eles são os Chiffon Blur Tints. Dá um efeito blur matte nos lábios. E eu gosto muito da cor mais clara que é a Vint Fresh Apricot. Que é este assim. Os packaging são muito queridos. E isto basicamente é um lip tint matte que faz um efeito blurting nos lábios, mas de longa duração. I love it. E vocês têm o packaging também da mesma cor. Which I love. Este é o meu favorito. Eu já experimentei todos. Este é o que eu mais gosto. Portanto, temos o Fresh Apricot, que é este. Depois temos o Red Fresh Plum. Que é um género de vermelho. Exato. Estão a ver? É um vermelho mais tipo framboesa. Temos o Sugary Strawberry. Que é um rosa avermelhado. Mais claro. By the way. Vou pô-los lado a lado. O anterior é mais vermelho do que este Strawberry. Estão a ver? Eles por acaso parecem bem parecidos na parte de fora. Mas eu já os experimentei aos dois e eles são um bocado diferentes. Estão a ver? Com estas luzes não parecem nada diferentes. Este é mais vermelho do que este. Por fim, temos este aqui. Que é o Giant Apple. Que é assim. Tipo coral. Gosto muito delas. Muito, muito, muito. Adoro lipsticks. Depois temos duas paletas de sombras. Uma vai para vocês e a outra é para mim. Eu fiquei apaixonada por uma delas. Gosto muito das duas. Mas não preciso das duas. Vou ficar com a dos rosas. Digo já. Porque, oh my God, it's so beautiful. Estas são as Cleo. Pro Eye Palettes. Então temos a Dash. Dash Season Plum. Que é a que eu mais gosto. E temos a que vai para vocês. Que vai ser a Nove Peach Matte Apple. Estes pecadinhos. This is so cute. Isto é que se chama Grocery. É tipo alimentos. Frutas, no caso. Adoro. Esta é a minha cena. Eu preciso mais paletas? Não. Neste haul temos haul unboxing. Temos duas paletas. A da Natasha que não aparece aqui. Esta. Mas olhem lá para isto. Primeiro gosto bem do packaging. Ah, e dá para pôr stickers, you guys. Dá para pôr stickers. Eu já os mandei ao chão. Temos aqui os stickers que podemos pôr na nossa paleta. E ela é assim, toda transparente. Vocês depois podem clá os stickers. I love it. E temos os nomes todos atrás. Yeah, this is cute, cute, cute. Este tom é a minha cena. Estes tons são a minha cena. E não é estes rosas. Tipo, é que são rosas pastéis. I love it. Eu não faço ideia. Isto é a edição limitada. Se vêm só na caixa ou se vocês podem comprar individualmente. Espero sinceramente que possam comprar individualmente porque eu acho isto lindo. E esta aqui vai para um de vós. Um de vós, uma de vós. Que é a Giant Apple. Que é assim com tons. É muito do mesmo género. Também tem os stickers que podem colar. Mas é tons mais quentes. Só que eu já tenho tantas paletas com tons quentes. Mas que eu acho que já não preciso mais nenhuma. Estão a ver? Tem aqui os stickers. Também podem colar. E a paleta tem tons mais neutros. Dia a dia. Eu acho que acaba por ser mais versátil do que a primeira. Mas aqueles rosas falam mais por mim. Pronto. Assim. Tons nude. Neutros. Muito, muito bonitos. Ok. Por fim temos as bases. As bases basicamente são todas iguais. Mas têm três tons diferentes. Eu tenho que ver qual é que é o meu tom. E eu fico com o meu tom. E as outras vou acabar por dar. Esta é a Clio Cover. The New Fun Wear Foundation Cushion. Com SPF 50. Excelente cobrão. Deixem-me lá ver aqui. Clio Cover New. Ah, reparem. Parece uma joia. Parece um bocado polypocket. Não parece? Ainda traz a base aqui em baixo. Eu tenho que pôr... Ah não. Isto ainda traz... Ok. Isto traz uma base. E ainda traz um refill dentro da caixa. Isto é a ganda deal pá. Porque vocês acabam por ganhar neste kit. Uma, duas... Seis bases. Portanto. Yeah. Adoro. Love it. E pronto. Este vídeo espero que tenham gostado. Mais uma vez como sempre. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os produtos deste vídeo. Porque querem muito que eu teste aqui no canal. Num vídeo de primeiras impressões. Ou se quiserem que eu faça review. Tipo vídeo de review só de um produto. Como fiz por exemplo o vídeo só da Tio Tio. Posso fazer o vídeo só de uma poleta de sombras destas da Clio. Posso fazer o vídeo só da poleta de sombras da Natasha. O que vocês quiserem. Contem-me tudo em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Obviamente quero agradecer às marcas. Seja Topic Cream. Style Van. A Profusa e Companhia. A Naja Oliar. E todas as marcas que me enviam coisas. Adoro fazer estes vídeos. Adoro mostrar-vos as coisas novas que há no mercado. E gosto muito de experimentá-las também convosco. E partilhar sempre alguns destes kits convosco. Porque nada melhor do que agradecer-vos a vocês por me ajudarem desse lado. A eu receber estas coisas e a continuar a fazer isto. Ao dar-vos algo. Sabe? Tipo ao eu partilhar. As marcas não estão a enviar só para mim. E também estão a enviar para vocês. Que é para mim o mais importante. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para ir até ao canal. E até ao próximo vídeo.